Alô, galerinha do canal BeOnline, dando continuidade aos nossos vídeos sobre estratégias de prova. O vídeo anterior nós definimos para onde a gente quer ir e começamos a trabalhar a ideia do horário de exercício, muito bem estabelecido, horário para você dormir, horário para atividade física, o que eu vou comentar agora que é um fator importantíssimo, pessoal. É interessante como a gente convive com pessoas que são positivas e pessoas que são negativas. Às vezes a gente quer salvar o negativo, mas a gente também tem que colocar na nossa cabeça que o nosso objetivo maior é a nossa aprovação. O curso que você vai fazer, isso aí fica contigo, ninguém vai interferir nisso. Mas acima de tudo você precisa ter ciência, ciência, o objetivo que você está traçando, o objetivo que você quer chegar acima de tudo, e você precisa ter ao lado pessoas que pensem como você. Isso é fundamental. Então, o teu grupo de cursinho, o teu grupo de estudo, ele precisa ter pessoas que pensem de maneira similar, para que todos cresçam juntos, para que todos de uma certa maneira estejam ali, numa imersão a partir da qual vocês estudarão juntos, contribuirão uns para os outros, e assim vocês vão juntos nessa caminhada. É fundamental isso. Às vezes, se faz até necessário que você se afaste dessas pessoas que são negativas, dessas pessoas que te colocam para baixo. Isso é normal. Normal. Nas relações entre pessoas, há sempre alguém que é mais negativo e outros que são bem mais positivos. Então, você precisa ter ao seu lado pessoas que sejam positivas, positivas, pessoas que te coloquem para cima. O colocar para cima não quer dizer que vai te bajular, mas quer dizer sim que vai te colocar motivação, que vai te dar acima de tudo a força necessária para você continuar a sua caminhada. E é uma caminhada difícil, é uma caminhada longa, é uma caminhada estressante. Então, você precisa, de uma certa maneira, ter ao seu lado pessoas que vão contribuir para isso. Então, uma dica importante nessa caminhada é, literalmente, ficar ao lado de pessoas positivas, pessoas que vão te acrescentar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te motivar a continuar nessa caminhada, que isso aí é importante. O segundo ponto que eu sempre considero fundamental é você valorizar aquilo que você é bom e reconhecer aquilo que você tem fragilidade. Isso é fundamental. Não é, de forma alguma, desrespeitoso, quando você, de repente, faz 50 questões de biologia, acerta as 50 questões e você fala, ah, eu sou bom em biologia, ótimo, legal. Eu faço 50 questões de história e acerto 30 de história e erro 20. Eu sou mais ou menos em história. Mas não é a mesma coisa que acontece com física, por exemplo. Eu tenho fragilidade em física. Então, fazendo esse diagnóstico do que você é bom, do que é mais ou menos, do que você é realmente que tem deficiência, tem fragilidade, você precisa agora montar os seus horários de estudo baseado nisso. Então, a gente já identificou os pontos fracos, médios e fortes. A gente vai, de uma certa maneira, aumentar o trabalho aqui no ponto fraco. Você vai colocar no ponto médio um trabalho para que você consiga avançar com o conteúdo e melhorar. E aquilo que você já é muito bom, que você comprovadamente sabe o quanto você é capaz, aí você faz exercícios para manter essa pegada. De tal maneira que você busque o equilíbrio. É fundamental isso, pessoal. Equilíbrio, equilíbrio. Hoje colocou-se a ideia, a redação. Redação, beleza. Para a medicina, acima de 900 pontos. Isso é uma questão quase que obrigatória. A matemática tem que ter uma pontuação alta. A ciência da natureza hoje vem também definindo muita coisa, porque já criou-se a obrigatoriedade de uma nota alta em matemática e redação. Então, a natureza passou a definir. Humanas, nacionalmente, já é uma nota muito alta. Então, você percebe que a cada vez que os anos passam, o Enem está se tornando cada vez muito mais equilibrado. Então, é interessantíssimo que você tenha ciência disso, do seu ponto fraco, do seu ponto médio e do seu ponto forte. Esse fraco, você trabalha muito mais do que os demais para você buscar esse equilíbrio nos seus horários de estudos. É interessantíssimo isso, tá? Você buscar esse equilíbrio. Buscar o equilíbrio para que você possa, então, ter uma nota equilibrada sem tanta incoerência. Porque é isso que vai influenciar lá no TRI. Aqueles famosos itens fáceis, medianos e difíceis. Então, é justamente isso que o Enem busca. Uma coerência da nota. Então, você tem que trabalhar esses pontos fracos, médios e fortes. Trabalhar muito fraco, trabalhar de uma maneira intermediária o médio e manter com exercício aquele seu ponto forte. Então, são estratégias que eu considero que são interessantíssimas para você chegar ao seu objetivo, para você chegar à sua aprovação. Então, fique atento aqui no canal Bionline para novas dicas para 2020, para você iniciar o ano bem tranquilo. E, acima de tudo, para que você consiga um resultado satisfatório no seu vestibular.